Música Primeira turma do STJ mantém decisão que estabeleceu prazo de até um ano para que a União e a Fundação Nacional do Índio destinem área para sobrevivência do grupo indígena Fucaxó. Eles estão em conflito com a etnia Cariri-Chocó, com a qual dividem o mesmo território no município de Porto Real do Colégio, em Alagoas. O caso teve origem em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a União e a FUNAI. O objetivo era a conclusão do processo administrativo, em que os Fucaxós solicitaram a adoção de providências urgentes para sua sobrevivência. O MPF também pediu que fossem adquiridas terras em benefício do grupo indígena, diante da impossibilidade de convivência pacífica com os índios da etnia Cariri-Chocó. Em primeiro e segundo grau, União e FUNAI foram condenadas a concluir o processo em quatro meses, a contar da sentença, além de adquirir e demarcar as terras para o grupo Fucaxó no prazo de um ano após o trânsito injulgado. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região. No STJ, o colegiado da primeira turma negou o provimento ao Recurso Especial da União e da FUNAI. Para os ministros, o Poder Judiciário pode determinar, diante de injustificável inércia estatal, que o Executivo adote medidas necessárias à concretização de direitos constitucionais dos indígenas. O relator, ministro Gurgel de Faria, explicou que a modificação do julgado para reconhecer que os conflitos entre as duas tribos não as impediriam de ocupar o mesmo território, exigiria o resame das provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. Legenda Adriana Zanotto